Música Número 1, Ítalo Magno de Paula Acabou marcando a irregularidade Não saiu não, tá valendo tudo isso Olha a jogada dele, o Thalisson Thalisson levou, vai pintar o gol do Red Bull Golaço! Gol! Golaço! Golaço, Thalisson, camisa número 11 O camisa 4 consegue fazer o corte de maneira limpa E olha a bola pro Thalisson, ele dominou Trouxe pra perna direita, deixou o marcador do chão 1, 2, vai pintar! Gol! É do exterior, né? É uma estrutura impressionante Você vê o campo, né Felipe? Olha que campo bonito, né? Por exemplo, aqui em Jarino Vem chegando o Marquinhos Tentou a batida! Lindo o lance Na velocidade Vem Red Bull Bragantino Levou a entrada da grande área Vai bater, preferiu o corte E são na cara do gol! 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 Olha o Red Bull, apertou, quase Leva melhor, conseguiu, sobrou a bola Com o Bruninho, foi pra cima, Bruninho Vai levando, tem espaço, puxou pra lá e pra cá Pra perna direita, tentou cortar, conseguiu o corte Chutou, golaço Gustavinho, pode ser o último ataque Desse primeiro tempo, Tadson Puxa a jogada pelo meio Passou o Marquinhos pedindo Ele prefere a abertura lá pro Digia Tem espaço, chega bem o Bragantino Tem gente na área, o cruzamento, o Wesley de cabeça Faz a inversão de jogo, buscando o Tadson Que também tá muito bem Ganhou a frente, buscando pelo meio O Tadson, linda jogada, pode pintar um golaço Pra fora Desce o Digia, o cruzamento Buscava por ali, dentro da grande área Ainda ficou com o Tadson, olha o Tadson Deixou o marcador na saudade Colocou a bola pra trás, é pintar Foi ele que atuou no profissional, sete jogos No profissional, já havia marcado E o Bragantino vem descendo de novo Começa intenso o jogo, muita comemoração Aqui no banco de reservas Porque sabe, a equipe precisa desse resultado Vinha de três resultados aí Os seis times Do grupo sete Vai pra frente, Tadson Linda jogada, cruzamento da grande área Toque de cabeça, tá lá dentro Nooo Música Ali o zagueiro, camisa 4 Bandaró, sai a tabela Cauã Alves, puxa pra perna direita Fez o corte, batida Spalma o goleiro Ricardo na volta Já sofreu muito com ela Era deixada de perna E tal Mais uma vez Vem o Thalisson E puxou na resposta do Bragantino Que está com 5 no ataque Tempo pra dar é Marquinhos Olha o Bragantino Primeiro chute, espalma o goleiro Busca espaço, viu sozinho 17 Pedro pra cima Já chica a bola pro Léo Maná Chega cortando o Thalisson Muito bem o Thalisson O Alexander, volante que também está em campo E o Matheus Martins Que está nos profissionais E vem mais uma vez o Bragantino Boa jogada pra fora Acabou optando pelo chute de novo E agora sabe quem entrou na equipe do Bragantino Matheus? O Vasco Temos o Vasco No Bragantino Jogando contra o Vasco Lá pela direita Vem pra cima o Corinthians Faz o break Tentou o corte pelo meio Já perdeu Recuperação Do 11 Thalisson Conseguiu a meia lua Ultrapassagem Foi legal O drible Pelo meio Vai carregando O Thalisson Está sozinho Bom toque de cabeça Vem o Caoa Mais uma vez Gustavinho Só rolou A chance Ótima Caiu o Felipe Sem muito perigo Para o Gustavo Reis Está tranquilinho O Gustavo Até o momento Mas o Corinthians Tenta O Corinthians Vai rondando a área Vai girando Essa bola O Red Bull Bragantino Está conseguindo Desempenhar Bons passes No jogo Vem de novo Red Bull Bragantino Thalisson Você falava dele Está aí participativo Encarada a marcação Um toque nas costas Da defesa Invadiu Tentou Dija O Dija E o Diju Meio Meio Aí o Bragantino Chega Para a finalização Estaduais Faz um corte Do Dija Deu certo A bola caiu Nos pés Do Thalisson Engatou Uma primeira linha Da jogada Vai pintar O golaço Chutou em cima Do Marcão Da Itapirense O caminho a sete O Jorge O capitão Da equipe Da Itapirense Mas não conseguiu E aí Agarra Agarra No lado esquerdo Foi sair Talisson Coloca na frente Vai partir No mano a mano Vem o Bragantino Talisson Levou para o fundo Caiu Pediu pauta A abertragem Marca Tocou Volta aqui Com o Rian E aí chega cortando Foi bem o Talisson No rebote Bruninho Recebeu De primeira Tem velocidade Vai para a cena Na marcação Talisson Talisson não tem medo Olha a posse Esticada Aposta de bola O Bragantino Com o Gustavinho O toque de lado É bom Vem o cruzamento Do outro lado Que vai dando a vitória Até o momento Para a equipe do Red Bull E vem mais o Red Bull Olha o Red Bull Apertou Quase Leva melhor Conseguiu Sobrou a bola Com o Bruninho Foi para cima Bruninho Vai levando Tem espaço Puxou para lá E para cá Para a perna direita Tentou cortar Conseguiu o corte O nosso repórter Desse jogo Você ligado Aqui na Red Bull O Bragantino TV Curtindo esse jogaço Promessa Essa rodada Do Campeonato Brasileiro Vai na marcação Tenta dar o de calcanhar Talisson Fica com ela Linda A jogada Na individual Chamou na perna direita Foi para o São Pediu o pênalti Não foi nada Segunda O jogo Tudo limpo Tudo certo Vem para cima o Corinthians No contra-ataque Pela direita Léo E o Chumbinho Comemorou ali de novo Na verdade Era o Onze O Talisson Que estava ali na reposição Foi no chão Mais uma vez O Bragantino Faz o lançamento Wesley Seria uma virada Monstra do Vasco Aí tentou na velocidade O camisa número 20 O Talisson O árbitro marcou falta Do Vitão Volta a bola aqui atrás Recupera Umaça bruta Vem para cima pelo meio Chumbinho Abriu pela esquerda Faz o break O Talisson Talisson balançou Jingou Pressiona a marcação Belo está para frente É triangulação A perna se livrou do perigo O jogador Léo do Bragantino Aí o Cristiano Tentava a tabela Primeiro Talisson Recebeu do Gustavinho Colocou na frente Ganhou da marcação Foi para o chão O Renilson Já cobrou Manda a bola para frente Domina Se livrou bem Da marcação aqui pelo meio Conseguiu espaço Belo está para frente E esse lance Amém Manda a bola para frente Eu vou ter quebacko Tentava a bola para frente Tentava a bola para frente